Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17 e 17 Palavra de sabedoria é uma bênção ter amigos. Vamos falar hoje sobre essa bênção. Existem algumas pessoas que tiveram péssimos relacionamentos, péssimas experiências na vida. Com amigos. Essas pessoas são desiludidas, estão desiludidas e me parece que adotaram um discurso como esse. Meu amigo é Jesus. Meu amigo é Jesus. Amém! O meu amigo também é Jesus. Ele está comigo o tempo todo. Ele me ouve às três horas da manhã, na hora do almoço. Ele não vai me ignorar quando eu estiver chorando. Ele não vai ouvir o telefone tocar e fingir que não está ouvindo para não me atender. Amigo fiel é Jesus mesmo. Mas nós precisamos de bons amigos aqui na Terra. Nós somos seres sociáveis. Precisamos estar unidos com pessoas que nos auxiliem na missão. não podemos querer viver a vida sozinhos. Talvez você já sofreu muito em relação a isso. Porque você se entregou demais. Porque você abriu muito o seu coração. Porque você falou muito o que não era para falar. E aí você está desiludido e anda dizendo assim que não, só você é amigo de Jesus agora. Mas olha, eu quero te mostrar a palavra de Deus aqui. Como é importante você ter amigos, saber escolher bem os seus amigos e acima de tudo, você ter bons amigos e ser bom amigo. Porque a gente só quer ter bons amigos, mas a gente não quer ser bom amigo. A gente quer ser abraçado, mas a gente não quer se levantar do nosso conforto para abraçar. A gente quer ser ajudado, mas a gente também não quer botar a mão no bolso para ajudar financeiramente. A gente só quer receber, a gente não quer dar. Vamos meditar na palavra de Deus aqui. Olha aqui a palavra do Senhor falando que nós precisamos amar o nosso amigo em todo o tempo. Ou nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ser bons para com as pessoas que estão ao nosso redor. E nos momentos de adversidade, essa pessoa que você tratou bem, ela vai nascer como um teu irmão. No momento de angústia, ela vai estar ao teu lado. São pessoas que estão prontas sempre para ajudar num tempo de necessidade, num tempo de dificuldade. A palavra de Deus nos diz que é melhor serem dois do que um. A vida solitária é uma vida sem sentido. Eu conversava com a minha filha um dia desse falando sobre uma verdade que eu aprendi. Alegria compartilhada é alegria aumentada. Veja que coisa maravilhosa. Quando a gente ganha uma coisa, a gente quer compartilhar com as pessoas o que a gente ganhou, não é verdade? E quando a gente compartilha, a alegria não é maior? Isso é prova de que você precisa ter pessoas ao seu redor, que você precisa de amizades, que você não pode viver sozinho. Alegria compartilhada é alegria aumentada. Quando você também tem algo e você compartilha com as pessoas, você também se sente mais feliz ainda, não é assim? Amigos são bênçãos de Deus e eles precisam ser preservados. Preservados. Tenha muito cuidado. Talvez você já foi ofendido, mas será que você também não tem ofendido as pessoas que estão ao teu redor? As pessoas que cuidam de você? Isso é para a gente refletir. Você tem medido as tuas palavras? Você tem caminhado com empatia? Você olha para o seu próximo e você, antes de falar, consegue sentir o que ele está sentindo? Antes de agir, você consegue pensar como ele pensaria? Tem muita gente que reclama muito das ofensas, mas que também ofende demais. E nós não podemos nos dar o luxo de perder amigos por conta das nossas atitudes. Se você perdeu amigos porque você defende a verdade, se você perdeu amigos porque você tem lutado para fazer a vontade de Deus, esses nem poderiam ser chamados de amigos. entenda isso como livramento do Senhor. Mas se você perde amigos porque você ofende, porque você não mede suas palavras, porque você é orgulhoso, porque você é egoísta, você precisa rever se você está sendo um bom amigo. Porque na angústia você vai precisar dessas pessoas. Você lembra daquela mulher que ela ficou viúva e ela foi até o profeta dizer eu preciso com urgência de que algo aconteça na minha vida porque os meus filhos estarão sendo levados escravos muito em breve. Aí o profeta diz a essa mulher vai aos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Imagine se essa mulher ela tivesse um péssimo relacionamento com seus vizinhos. Imagine se essa mulher não tivesse amigos porque ninguém empresta uma vasilha a uma pessoa que não conhece, não é verdade? mas ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Eu imagino que teve um vizinho que disse leva todas e foram muitas vasilhas. E ali o milagre aconteceu, as vasilhas se encheram, a mulher vendeu o azeite, os seus filhos não foram escravos e ela viveu com o que sobrou daquilo. Me recordo de outro momento em que a Bíblia nos conta a história de bons amigos. Davi e Jônatas. Jônatas e Davi eram amigos. Jônatas amava Davi como a sua própria alma. Quando Jônatas morreu, lá em 2 Samuel, no capítulo 1, em 26, Davi diz, como eu estou triste por você, Jônatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Davi descreve o amor de Jônatas como sendo um amor maior do que o amor de uma mulher. Era mais maravilhoso estar com Jônatas. Olha que bem que Jônatas não trazia a Davi para ele fazer essa comparação. Não tinha disputa, não tinha inveja entre eles, não tinha rodeio. Eles fortaleciam um ao outro. nos momentos que você está triste. Teu amigo Jesus estará sempre ao teu lado, mas você precisa também de pessoas aqui na terra para te ajudar, para te dar direção, para te aconselhar. Nós precisamos sim de conselhos vindo de pessoas piedosas, de árvores frutíferas. Nós precisamos sim de ajuda. Você lembra lá também daquele paralítico na palavra de Deus? Um homem doente que precisava de ajuda. Ele não podia fazer nada por ele mesmo. Ele não conseguia se aproximar de Jesus porque ele não andava. Humanamente falando, não tinha cura para ele. Ele tinha que ser carregado por alguém. Ele precisava de quê? De amigos, de bons amigos. De amigos que estivessem dispostos a fazer o que fosse para ajudá-lo. Será que você faria isso para um amigo? Porque se você fosse o paralítico, você diria eu preciso de amigos para fazer isso por mim, mas será que você faria isso pelos seus amigos? Isso o que, Clarice? Veja o que os amigos dele fizeram por ele. Ele tinha um amigo. Ou melhor, ele tinha quatro amigos. E ali, ele foi lá e eles pegaram esse paralítico e levaram até a presença de Jesus. Tinha muitas dificuldades, mas eles não pouparam esforços. São amigos que não desistem, que diante dos obstáculos eles não se sentem desencorajados. Querem ver a vitória do seu amigo? Você quer ver a vitória dos seus amigos ou você só quer ver a sua? Deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue se alegrar com a vitória dos seus amigos? Ou você fica com aquela pontinha de como eu queria também? Inveja tomando o coração da gente. Tenha o coração puro, busque pureza em Deus para se alegrar de verdade. Aquela alegria fingida, não. Ai, amiga, que lindo, que maravilhoso. Alegria de verdade. Peça a Deus, Senhor, me dá pureza no coração para eu me alegrar com a alegria dos meus amigos. E dos inimigos também, viu? Peça a Deus que abençoe até teus inimigos. Porque gente abençoada não perturba. Gente abençoada não fofoca. Gente abençoada não atrapalha, não aperreia. É. Peça a Deus para abençoar os seus inimigos e se alegre com as vitórias dele. Porque quanto mais ele for abençoado e for feliz, menos ele vai pensar em te perturbar. Amém, igreja? Mas vamos voltar aos amigos, que a gente está falando aqui de amigos. Amado, amada do Senhor, aqueles homens levaram o seu amigo, enfrentaram os obstáculos, a dificuldade. A gente aprende aqui que a gente não pode olhar para os obstáculos para fazer algo para um amigo nosso. Eles não disseram amigo, fica para a próxima, está muito difícil, Jesus está dentro de uma casa, a gente não tem como te levar lá para dentro. Não. Eles subiram o telhado, levantaram aquele paralítico e colocaram ele para dentro, abrindo o telhado. E olha, o telhado daquele tempo não era como os telhados de hoje, não. eram um tipo de barro, com lama, com palha cortada, batida, enrolada. Ali tinha umas vigas transversais, cheias de mato, ramo de árvore. O negócio era complicado, irmão. Mas aqueles amigos não olharam para as dificuldades em levar o paralítico para o interior daquela casa. e veja só, perceba que você precisa das pessoas e as pessoas também precisam de você. E nessa consciência a gente precisa saber que não podemos medir esforços para ajudar os outros, ajudar quem está perto da gente, arregaçar as nossas mangas. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos buscar amigos verdadeiros, amigos genuínos. Precisamos também andar com amigos sábios. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, aqui o versículo 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Veja, os teus amigos têm influência sobre você, então seleciona bem, viu? Seleciona bem. E para com esse negócio de dizer que você não é influenciável. Ei, você é assim. Todos nós somos. Todos nós somos. Quantas vezes você não estava com o pensamento e chegou um amigo seu e disse, olha, não vem por aqui não, vamos por ali. E você foi. Até uma mentira repetida por várias vezes ela se torna verdade. E a gente se deixa levar. A gente luta para não ser influenciável. Para não estar sendo o tempo todo influenciado por ideologias, por mentiras nesse mundo. mas se a gente puder a gente precisa cortar. Cortar amigos infiéis. Cortar pessoas que andam em desconformidade com a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, anda com os sábios e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Olha aqui o que diz a palavra de Deus sobre andar na companhia dos tolos. Então, a gente aprende que nós devemos andar com pessoas que nos fará pessoas ainda melhores. Que nos acrescentem. Que nos agreguem princípios, valores. Evitar aqueles que terão uma influência negativa sobre nós, sobre o nosso caráter. Provérbios 22, 24 e 25 também nos fala sobre amizade. E nos instrui dessa forma. Não faças amizade com um homem iracundo. Ou seja, um homem que tem um gênio forte, irado, um homem sem limites. Pávio Curto. Nem andes com um homem colérico para que não aprendas as suas veredas para que você não fique igualzinho na minha tradução diz assim. Para que você não fique igualzinho e tomes um laço para a tua alma. A Bíblia fala sobre a importância de bons amigos, mas me fala também sobre a importância de me desviar de maus amigos, de mais amizades. não é legal isso aqui que a Bíblia nos ensina? Foge do homem ruim para que você não aprenda e fique igual. Agora, fique perto dos amigos bons. Anda com os sábios e você será mais sábio ainda. que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Quando as boas amizades são escolhidas, produzidas, preservadas, os nossos amigos podem ser uma das mais valiosas de todas as bênçãos que o homem pode ter. Eu vou dizer uma coisa aqui que se você guardar isso, você já guardou tudo da mensagem. Busque bons amigos, mas acima de tudo, seja você um bom amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe,